ideias, recebemos aqui no estúdio Lauro Matias Miller aqui na Rádio Independente, a diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio, a Nadir Hartmann e também alunos, os alunos o João Vitor da Rosa Gregório José, isso, a Vitória Cauane da Costa Jorge e a Maria Eduarda Unhoff, eles que fazem parte desse projeto da criação do Jornal Comunitário da Escola, muito bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos que estão aqui no estúdio, é muito bom recebermos esse espaço, esse convite e já agradecemos, né, em nome da escola, em nome de todos que participam dos trabalhos na escola. Primeiro, como é que surgiu a ideia de fazer um jornal na escola? Ele já é o primeiro jornal nesse formato, assim, tão bem elaborado, né, tão bem editado, a gente, estamos aqui com um exemplar, ele foi lançado na semana, faz uma semana, né, que ele foi lançado e como é que surgiu a ideia dessa produção? Bom, o jornal surgiu a partir do projeto Escola Restaurativa. Nós, no ano passado, iniciamos esse projeto com o apoio e iniciativa da Tânia, que é coordenadora do Pacto Lajeado pela Paz, né, que nos trouxe essa ideia, a gente não sabia direito como fazer ainda, ele é um projeto vivo, ele é um projeto em constante mudança e crescimento, né, estamos sempre atuando nele, e ele é um projeto da escola restaurativo, né, e aí nós trabalhamos, fizemos seminário, no livro já o ano passado, que trata a comunicação não violenta, né, o ABC do Girafês, e a ideia central, né, nós queríamos passar para os alunos. Nós trabalhamos dentro do projeto com comissões, claro que nós estávamos com aulas remotas à distância, né, então, assim, nós nos reuníamos, primeiramente até presencial, né, com os cuidados, ano passado, também por reuniões pelo MIT, e aí nós fomos construindo, andando, enfim, as comissões dentro do projeto, que são professores, funcionários da escola, inclusive temos outras pessoas de fora da escola também, que integram a própria Tânia, né, temos outros parceiros da escola que integram também o projeto, que trabalham conosco, surgiu a ideia de trabalhar com os alunos de uma forma muito comunicativa também, atraente, que eles entendessem a mensagem da comunicação não violenta, e surgiu o jornal, e aí, né, a gente foi indo, o primeiro, o primeiro, e a gente demorou um tempo maior, inclusive, nós estávamos no remoto, né, então tem o trabalho, o protagonismo dos alunos no jornal, né, mas para frente já estamos construindo o outro, já estamos trabalhando nele, pensamos em fazer ele trienal, né, considerando o ano escolar, então, são três, três edições no ano, né? Enfim, é o que a gente, assim, está trabalhando, né, que é a trata, a prática da escola, ele tem uma grande conexão com a comunidade, né, os próprios alunos que trabalharam e ajudaram na questão de entrevistas a pessoas da comunidade, enfim, é, é o que nós estamos fazendo lá na escola, de prática. Deixa eu ouvir a vossa, as crianças, eu quero ver um bom dia, com força aí de vocês, João Vitor, Maria Eduarda e Vitória. Bom dia. Bom dia. Aí, agora sim, que idade vocês têm? Eu tenho 14. Eu tenho 15. Eu tenho 15. Ah, já são adolescentes, então, falando criança, eu sei que essa idade eu já não gosto, né, de ser adolescente. Eu quero saber da escolha pelo nome, GIAGS, que significa girafa, empatia, amorosa, gentil e solidária, aí, as iniciais, eu dê o nome pra, pra esse jornal aí da da escola, de onde é que surgiu essa ideia? É, eu acho que eu vou responder essa, né, porque eles sabem falar muito bem do que eles trabalharam, conhecem também a questão, porque foi feito um concurso entre os alunos, né, mas a aluna que, que não pode vir junto, a aluna que, que ganhou o nome do jornal, a gente fez, né, por votação também, né, e aí ela ganhou, apresentou essa proposta, né, que a girafa, ela tem um coração muito grande, é um animal com maior coração, né, e ele é, ele é do livro, né, o personagem do livro ABC do Girafês, e que a gente também possa ter esse sinônimo de amor no trabalho, entre, na, na escola, mas também entre os alunos, também a questão da empatia, que é a segunda letra, né, que a gente possa se colocar no lugar do outro, né, perceber também as situações que vem até a escola todo dia, enfim, os professores, os demais alunos, os colegas, né, e que a gente possa demonstrar um carinho muito grande, né, então a, a terceira letra, que é o A, né, com palavras, gestos, que a gente possa ser amoroso, né, com os colegas, enfim, ser gentil, né, que é a letra G, e gentileza gera gentileza, a gente sabe disso, né, não com conflito, mas que tenha, né, atitudes, atitudes gentis, e também que a gente, a última letra, que é o S, de solidária, que a gente tenha esse espírito sempre, né, e a escola, ela está com práticas, conforme o próprio jornal retrata, um espírito muito solidário. Quando nós ouvimos, no início desse ano, especialmente, né, ainda situações e relatos de paz pedindo auxílio, a gente conseguiu mover ações e continuamos até hoje trabalhando também algumas ações sociais atendendo a comunidade. Quer dizer, nós ouvimos as situações de necessidade e conseguimos, especialmente, assim, quilos de alimentos para doar para a comunidade, oferecer o almoço solidário em quintas-feiras, também a distribuição de roupas, calçados, o que nos é repassado, nós temos o brechá permanente, qualquer um pode vir no, em qualquer dia da semana, olhar se tem alguma coisa que lhe sirva, que queira e que possa usar, nós sempre recebemos as doações e sempre vai embora, não fica acumulado na escola. Aberto às famílias dos alunos. Isso, inclusive cobertores que nós recebemos durante o ano, tudo nós repassamos, né? Kits de higiene também, então, enfim, nesse sentido, algumas oficinas também que foram desenvolvidas até para as mães, né, de alunos que quiseram se inscrever, né, a oficina do pão e, enfim, são diversas ações também mais nessa área social que a gente conseguiu fazer um olhar e abraçar a comunidade. Ricardo e ouvintes, nós gostaríamos de saber o que cada um aqui, né, de vocês, dos alunos, o que cada um fez no jornal, em que parte aqui que a gente vai ver o trabalho de vocês. João Vitor, pode começar falando? O meu poema eu fiz para a minha tia, né, porque ela está passando por necessidades, daí como ela é minha parente, eu queria acariciar ela por ela não desistir e não fazer o mesmo erro que muitas pessoas fazem, tipo, de desistir e fazer coisa errada, né. Daí eu fiz esse poema, daí ontem mesmo eu fui na casa dela, daí eu falei para ela que o poema que eu fiz para ela estava no jornal da escola, né, daí também eu ia falar na rádio, foi oportunidade para ela, né, daí ela me deu um abraço e falou que me ama daí. Como é que é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, olha só, a Ana Paula recebeu um poema. O poema está no jornal. Está. Dá para a gente falar dele, é muito grande, é pequeno? Não, não, não é grande, não. Vamos lá então, João Vitor. Fala para todo mundo ouvir aí. Homenageia ela pela rádio agora. Minha tia, hoje é para você, que sento para escrever. Essa poesia, essa canção, com carinho de todo meu coração. Queria suas qualidades destacar, mas precisaria de milhões de linhas para engolar, e nem chegaria perto de acabar. Então, o que fazer? Preciso dizer o que sinto por você, e você precisa entender o quanto gosto de você. E no final dessa poesia, gostaria de dizer que vai ficar tudo bem. Adoro você. Olha só, poesia de João Vitor da Rosa Gregório José, em homenagem à tia. Parabéns. Obrigado. Maria Eduarda e a Vitória também. Bom, eu participei do jornal e eu tirei as fotos, e foi uma experiência muito boa. E aí, tu acha que, quem sabe, possa vir a ser uma profissão aí? Acho que sim, porque eu gosto bastante de tirar foto das coisas, sim. E é... Eu acho que talvez eu vou seguir essa carreira, eu não sei bem ainda. Tá pensando ainda, né? É, tô pensando. Tem um tempinho ainda, mas que legal ter essa experiência. E a Vitória Kauane, o que que fez nesse jornal? Eu fui a repórter do jornal. Repórter do jornal, olha só. Deixa eu só aproximar teu microfone um pouquinho. Chega. E essa veia de repórter aí já tem alguém na família, é alguma profissão que tu gosta, ou foi só por, ah, der a oportunidade, vou tentar, vou ver o que que dá, ou é alguma coisa que tu pensa também pro teu futuro? É, eu fui pra poder ajudar a escola, pra... Tem alguma reportagem, uma entrevista dessas que tu mais gostou de fazer, ou que te chamou mais atenção? Sim, foi da senhora da Leonir ali, que tipo, ela foi tipo um exemplo pra... As pessoas que moram há tempo na... Na Vila Santo Antônio. É importante contar essas histórias, né? Pra que as pessoas do próprio bairro, às vezes, não conhecem, moram numa rua um pouco mais distante. Tem um bar e um mercado ali, né? Um bar e mercado. Isso. Tem 72 anos. E isso que é interessante, né? Não são trazidas apenas as pautas da escola, é da comunidade como um todo, né? Do bairro Santo Antônio. E pelo que eu vi, tem os próprios professores também, a Vuda, escrever parte do jornal, né? Sim, todo jornal, ele foi produzido essencialmente caseiro, né? A gente só pagou a diagramação pra um profissional, né? Mas o restante foi tudo feito, assim, o ensino médio ajudou bastante na leitura, correção, né? Tem também trabalho e reportagem no ensino médio, tinha também uma aluna que trabalha, que não pôde vir aqui. Mas foi tudo feito por professores e alunos. Não temos, assim, profissional na área, assim, digamos, do jornalismo. Temos uma professora que trabalhou muitos anos num jornal, então ela tem uma prática anterior à carreira do magistério. Isso, sim, com certeza, nos ajudou muito, favoreceu muito, né? Eu vi que tem texto do Gilson dos Anjos, né? Isso, é professor na escola também. É nosso debatedor aqui nos Contrapontos, nas quintas-feiras de hoje, né? O dia, que ele não vem aqui. Então, uma pessoa que também está ali participando dessa atividade. Isso aí, como a reportagem também. Tem trabalho de sala de aula, né? Tem trabalho dos anos iniciais aqui também, em quintos, quartos anos dessa vez. A gente repartiu, na próxima edição vai ser lá os pequeninhos, o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim. Então, a gente já segue, assim, uma organização e um critério para também contemplar os trabalhos. Porque a gente fez oito páginas, mas nós teríamos conteúdo para mais. E até, assim... Faltou espaço. É, até estamos, assim, num ponto já pensando que talvez o próximo tenha uma página a mais, né? Porque a gente gosta muito do trabalho em parceria também na comunidade, né? Então, a gente trabalha também com os projetos que tem lá, os demais projetos, a Associação Marinês, Movemães, a Escolinha de Futebol, tem a organização dos guris lá. E o projeto, ela, social, que a horta é comunitária com eles, né? Então, assim, a nossa intenção realmente é abrir e que o jornal seja da comunidade, que ele seja comunitário. Toda a comunidade, não só a comunidade, é a escolar. E até a gente, assim, sabe que a distribuição deles, tem outras escolas do município, utilizando na sala de aula também, como os nossos alunos professores lá estão utilizando, primeiramente, na sala de aula, eles levam para casa, enfim. Assim, está sendo distribuído também o jornal. É, e é uma forma com a qual a própria comunidade vai se conhecendo um pouco melhor, né? Assim como eu falei antes, às vezes a pessoa mora numa rua um pouco mais distante, não sabe, conhece talvez até de vista, mas não sabe a história da pessoa. Então, esse jornal acaba dando esse espaço, abrindo esse espaço. E essa escolha das pautas aí, vocês fazem uma... Como é que faz essa... Não, esse primeiro foi, assim, convite. Quem queria da escola participar, né? Inclusive as turmas. Nós temos aqui a participação de alunos também, a Brenda, aluna da sala de recurso, que é uma sala que atende alunos de inclusão, né? Então, assim, a gente tem... Nós não seguimos uma regra nesse primeiro. A gente sim pensou o que é importante, tem um pouco também da história da escola, fala do próprio projeto também, pela equipe diretiva, né? Uma reportagem. Tem uma questão do lixo também, que é importante, que a gente vê também como uma questão do bairro também, como um problema, né? Enfim, e, sei lá, a gente considerou aquilo que nós entendíamos que deveríamos colocar nesse jornal. Não, assim, uma regra bem específica. E Nadir Hartmann, diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio, o que você acha que vai ficar? O legado e o que vai mudar na própria escola, no desenvolvimento desses jovens, adolescentes aqui da escola, o que eles vão levar para a vida deles, mas também até o próprio desenvolvimento do colégio, né? Como um todo, a partir desse projeto. É, nós temos como filosofia da escola a transformação social no meio em que eles vivem, né? Onde a escola está. Então, o nosso objetivo maior sempre é esse, que existe muito potencial, né? No bairro, na escola, que todo mundo acredite, que os alunos acreditem em si mesmo, que eles podem aproveitar oportunidades, que existem oportunidades e que eles podem ter muito sucesso na vida, né? Nós conhecemos eles no dia a dia, e sabemos que o trabalho dessa forma, como é feito na escola, ele traz muito benefícios, né? Em primeiro lugar, para cada um que trabalha na escola e para os alunos que vêm na escola também. Tenho certeza que eles... Aí vocês podem falar se vocês gostam da escola, enfim, que lembrança vocês vão lembrar, vão ter da escola, mas a gente, assim, tem muitas vezes visitas de ex-alunos que falam com carinho da escola, né? E falam desse tempo lá dentro. A gente sabe que esse tempo na escola, ele é o principal, né? Porque a gente sabe que o futuro depende muito das vivências da escola, inclusive da continuidade ou não, ou do persistir a se formar até o ensino médio. A gente tem, assim, às vezes, muitas desistências e muitas percas no caminho de alunos. E a gente não quer isso, né? A gente quer a emancipação, o sucesso de todos. Com certeza. Só para a gente encerrar, então, já estão preparando a próxima edição. Para quando? Ainda esse ano. Ainda esse ano, mais uma edição. E já tem ideias aí de entrevistas ou de mais alguma poesia? O que vocês estão preparando aí? Já tem ideias aí? Nós tivemos uma reunião na quarta noite, primeira comissão, né? E os professores todos da escola. E a gente está colocando, assim, anotando as ideias. Com os alunos agora, ainda acho que os professores não falaram diretamente, né? Mas já sabemos que eles têm a intenção de querer participar novamente e que eles querem continuar no trabalho, né? Que bom. E olha os recados que chegam aqui na nossa live. A Márcia Weiler, muito orgulho de fazer parte dessa escola. O Guinter Martin Vist, parabéns a todos e a todas. Ele diz, educação é prioridade nos discursos políticos e realidade de empenho, esforço e dedicação no dia a dia de comunidades, escolas, professores, funcionários e estudantes. André Rexigo também, responsabilidade e alegria definem. Parabéns. Então a comunidade também elogiando aqui e parabenizando, né? Pelo trabalho desenvolvido por vocês. Parabéns, professora, diretora Nadiro, para o João Vitor, para a Maria Eduarda, para a Vitória e para todos os estudantes, né? Que fizeram parte desse projeto e que vão fazer ainda parte das próximas edições do GIAGS que virão pela frente. E já esperamos a próxima edição. Estamos curiosos já para saber o que, né? Quais serão as pautas, entrevistas, fotos, quem sabe poesia e reportagens de vocês. Muito obrigada por terem vindo. Parabéns pelo trabalho e sigam. Quem sabe aí, né? Daqui a pouquinho já teremos colegas, jornalistas, repórteres aí. Por que não? Acho que eles iam gostar. Pelas carinhas e os olhos brilhando aqui. Agora já com experiência em rádio também, né? Já falaram no rádio. É, e esse ainda sempre são desafios, né? Mas eu agradeço também por eles terem aceitado vir, né? E agradecemos muito esse momento especial aqui, dedicado à escola e ao trabalho da escola. Alguém mandou recado dizendo que a escola está olhando. Acredito que estão olhando lá na live, no Facebook, né? Já veio aqui o recado também do nosso WhatsApp aí. Então, parabéns a todos que estão nos acompanhando também aí da Escola Estadual de Ensino Médio de Santo Antônio. Obrigado para vocês também. Obrigada. E um abraço a todos. E a gente só representa eles, porque nós todos estamos juntos nesse mesmo trabalho, nesse mesmo barco. Com certeza. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigada à diretora da Escola Estadual de Ensino Médio de Santo Antônio, a Nadir Hartmann, também aos alunos do João Vitor, a Vitória e a Maria Eduarda. Muito obrigada. Muito obrigada. 11 horas e 2 minutos, 15 graus e 8 décimos.